Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, que todos tenham um dia incrível, um dia abençoadíssimo, um dia extraordinário. Muito obrigado por acessar esse momento de oração, deixo seu nome, seu pedido de oração. Então, quero agradecer a Cíntia Mara, Vinícius, Santiago, Roseli Lima, Deise Ellen Ribeiro e a todos que têm estado conosco. Que Deus abençoe demais a vida de cada um de vocês. Olha aqui, o ano ainda não acabou. Sabe o que é isso? Propósito da mudança. Quais são as três coisas que você não quer? E não só não quer, está determinado a não levar com você para 2020. Quando nós, realmente, há uma determinação em nós, você pode ter certeza que há força, há poder. Há poder, é o poder da determinação. Segundo a Coríntios 4,18, diz assim, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Porque talvez agora você olha e você vê só problemas. Só dificuldades. Somente dificuldades. Humilhações, vergonha, enfermidade, miséria, dívidas. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Que somente enxergamos pela fé. Cremos pela fé. Pois as coisas que agora vemos logo passarão. Esses problemas, todas essas situações vão passar. Mas as que não podemos ver durarão para sempre. Porque, como sempre falamos, o que vem de Deus não é passageiro. O que Deus tem para você não é passageiro. Vem e se estabelece. A bênção de Deus se estabelece. Colossenses 1,9 diz, Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, do conhecimento da vontade de Deus. E você sabe que Deus é bom. A Bíblia diz, provai e veja que o Senhor é bom. E de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Porque sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, a inteligência espiritual que é fazer o que Deus aprova. O que Deus quer que você faça. Nós nos tornamos sábios, sensíveis à vontade de Deus. Isso faz toda a diferença. E quando nós seguimos na direção que Deus tem para nós, não há outro resultado, senão a vitória. Não há outro resultado, senão a glória. Não há outro resultado, senão a honra. Tanto é que a Bíblia diz, eu honro aqueles que me honram. E Deus quer te honrar. Creia nisso. Como disse, o ano não acabou. É possível, pela fé, mudar situações, reverter situações, que só através da fé podemos. Deus tem seus meios. Quem Ele vai usar, não sei. As pessoas que Ele vai usar como um instrumento, como um canal na sua vida, não sei. A forma que Ele vai usar, não sei. Mas Ele faz. Pode ter certeza disso. Por isso, Ele faz. Ele muda. Ele opera. Por isso, creia. Se levante no Espírito. Se levante na fé. E diga, eu creio. E eu vou olhar, não para o que eu estou vendo. Mas para aquilo que eu não estou vendo. Aquilo que os olhos da fé me mostram. Porque talvez o que você esteja vendo, como disse, é só problemas. Mas os olhos da fé te mostram a mudança, a transformação, a glória, a honra, as vitórias que Deus tem para você. Amém? Creia nisso. E tome posse. Ore comigo. Ó Santo e Poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que param nesse momento para orar comigo. Visita cada uma delas aonde que aquelas estejam. Toca onde só o Senhor pode tocar. Muda o que só o Senhor pode mudar. Cura os enfermos. Levanta os caídos, os abatidos. Fortalece aquele que está enfraquecido. Abençoe os casais. Abençoe as famílias. Abençoe os empresários, os trabalhadores. Quem está empregado que termine o ano. Quem está desempregado que termine o ano empregado. Quem está endividado que termine o ano com a dívida quitada. Paga. Ó meu Deus, quem... Os casais que estão separados, que haja reconciliação. Quem está enfermo que seja curado. Ó meu Senhor, que tudo, quem tem causa na justiça que seja definido. Antes que esse ano termine. Faça o que só o Senhor e ninguém mais pode fazer. Eu oro por todos. Eu apresento a cada um ao Senhor. Quero pedir a Tua bênção. E quero dar a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Eu creio e eu tomo posse. Amém. Que Deus te abençoe. Forte abraço. E até a próxima.